Gekko's Garage Time to Flix! Olá, pessoal! Parece que nossa amiga Helena precisa de alguns reparos. Sim, Gekko. O braço da Helena está preso. Está mesmo. Eu vou dar uma olhada. Shhh, mecânicos. Hoje é aniversário do Gekko, então vamos fazer a melhor festa à surpresa de todas. Isso significa manter em segredo, tá bom? Pode me passar a chave inglesa? Mecânicos? Mecânicos! Ah, obrigado, vermelho. Parece que o nosso castelo inflável precisa de um pouco mais de ar. Amarelo, poderia segurar esses balões pra mim um pouquinho? Azul! Veja onde a vovó Gekko está. Ela deve chegar a qualquer momento. Amarelo? Ah! Amarelo! Essa não! Vermelho! Eu já sei o que está acontecendo. Eu descobri como melhorar o braço da Helena. Pegue as ferramentas e é hora de consertar. E enquanto consertamos, vamos rimar. Pra fazer com que suas peças se movam de forma precisa, você usará um pouco de óleo pra que fiquem lisas. E se adicionássemos uma novidade? Assim o seu trabalho terá mais variedade. Nem todos os problemas são de agarrar ou rebocar. De ferramentas diferentes você pode precisar. Com o seu novo braço de volta no lugar, não há problema que você não possa enfrentar. Gekko! Amarelo tá com muitos balões e tá flutuando no céu. Vamo-nos! Estamos indo, Amarelo! Esses balões dificultam que a gente chegue perto, Gekko. É hora de testar minhas melhorias no braço da Helena. Vamos tentar empurrar Amarelo de volta na direção da garagem. Para baixar Amarelo de forma suave e lenta, vamos estourar um balão de cada vez. Aguente firme, Amarelo! Já está quase no chão! Não! Amarelo está bem! Porcas e parafusos, o que está acontecendo, Cat? Surpresa! É para o seu aniversário! Estamos aqui para comemorar o quanto você significa para todos nós! Feliz cumpleaños, Gekko! Muito obrigado, pessoal! Hora da festa! Olá, pessoal! Acabamos de instalar uma escova nova no Lava Jato. Agora vamos ver se está funcionando. Oba! Funciona perfeitamente! Muito bem, mecânicos! Com esse novo motor, eu sou a doninha mais rápida da cidade! Essa não! Eu não gostei nadinha disso, mecânicos! Cuidado, mecânicos! MECK! O óleo derramou para todo lado! Socorro! Faz isso! Para! Santa chave de fenda! O Sr. Wizzel está fora de controle! Quanto óleo nojento foi derramado! Vamos limpar tudo bem rapidinho! Mas esse óleo é muito grudento! Vamos precisar de uma escova maior! É claro! Podemos usar a nossa escova antiga! Podemos prendê-la a você, mamãe recicladora! Peguem as ferramentas! Hora de consertar! Enquanto consertamos, podemos rimar! Para limpar tudo bem rápido! Vamos usar a escova do lava-jato! É só ficar girando por aí para esse óleo nojento sumir! Gire a escova com talento para tirar esse óleo grudento! Prontinho, pessoal! Vai, vai, vai! E aí! Muito bem, mamãe recicladora! Isso deu certo! Hehehe! Bom trabalho, pessoal! Agora está tudo bem limpinho! Mas quanto ao Sr. Weasel! Acho que temos um novo cliente, mamãe recicladora! Tchau, pessoal! Ufa! Ainda bem que parou de chover! Podemos continuar o piquenique! Hã? 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 Sou nova aqui! Cat é o meu nome e resgatar é meu esporte! Estou aqui para deixá-los a salvo! Olá, Cat! Sou o Gecko! E esses são os mecânicos! Estávamos no piquenique! Quer se juntar a nós? Vocês têm sanduíche de atum? Acho que sim! Sobrou algum aí, Chili? Chili! Estou indo! Essa não! Tem muita lama! A Chili está em apuros! Vamos, Helena! Precisamos resgatá-la! Não consegui! Tenha calma, Chili! Mantenha firme, azul! Eu não alcanço! Gecko! Use o guarda-chuva! Ah-ha! Ah-ha! Ufa! Foi por pouco! Ah, prontinho, Chili! Formamos uma boa equipe, Gecko! Ah-ha-ha! Concordo! Valeu pela ajuda, Cat! Olá, pessoal! Hoje é um dia muito importante! É dia de reciclagem! Ai! O dia do lixo é... É um lixo! Ah! E aí, sapo! Pra que ter cinco lixeiras? Se você pode ter uma só! Ah-ha-ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha! Ah! Lá vem a mamãe recicladora para coletar tudo agora! Hi-hi-hi! Ah! Ah-ha-ha! Ah! Mamãe recicladora! Huh? Cuidado! Ah-ha-ha-ha! Chave de fenda. Pobre mamãe. Vai, vai, Tilly rebocadora. Vamos colocá-la de volta sobre rodas. Porcas de parafusos. O braço de agarrar está amassado. E ela está toda arranhada. Muito trabalho para nós, mecânicos. Pegue suas ferramentas e vamos limar. Na garagem do Gecko, é hora de consertar. Seu braço de agarrar está um pouco amassado. Mas não se preocupe, ele vai ser consertado. Com o calor, amolecemos o metal. Resolvendo o problema da nossa amiga especial. E não podemos esquecer de repintar. E assim, você vai dar o que falar. Me ajuda! Esse lixo fedorento está de volta! Porcas de parafusos. O Sr. Weasel está preso em seu próprio lixo. Eu não acho que o Sr. Weasel saiba como reciclar. Nós vamos mostrar. Vai, vai, mecânicos! Viu só, Sr. Weasel? Reciclar pode ser divertido. Bom, vocês não parecem muito bons nisso. Vocês esqueceram essa aqui. Isso já é esforço demais pra mim. Sopa podre! Obrigado, mamãe. Nos vemos em breve. Tchau, pessoal! Oi, pessoal! Hoje é o dia do herói! O herói do azul é o Capitão Spanner! Até os heróis precisam de ajuda às vezes. Estávamos vestindo a Vicky como sua heroína, Fiona Bombeira! Por que esperar, hein, Trevor? Aqui é mais rápido! Todo o trabalho é feito rapidamente com as rodas do Weasel. Você sai na frente! Quem é o seu herói, hein? Talvez seja... Eu? O Turbo Trator? Ah, quer dizer... É claro! Turbo Trator! Eu posso fazer isso acontecer. É fácil! Bom trabalho, equipe! Fiona está igual à sua heroína! Vicky Caminhão de Sorvete! Agora só falta o Trevor, Geck! Então, será a hora da festa do dia do herói! Pelas minhas ferramentas! Alguém tentou super turbinar o Trevor! Mas acabou super errando! Eu não posso trabalhar com esse balde ferrujado! Se você quebrar, não volte pra cá! Coitadinho, Trevor! Não se preocupe, querido! Nós vamos desfazer o trabalho ruim do Weasel! Pegue suas ferramentas! É hora de consertar! Enquanto consertamos, nós vamos rimar! Ah! Vamos substituir este turboalimentador? Por algo novo e ainda maior! Ao trabalho do Weasel, faltou discernimento! Um intercooler diminuirá o aquecimento! Um escapamento cromado como um novo fator? Faz Trevor parecer... Turbo Trator! Turbo Trator! A festa está prestes a começar! E eu sei quem é meu herói! Você é a melhor mecânica de todas, vovó! E a melhor avó! É a minha heroína! Obrigada, Geck! E você é o meu! Porque faz com que todos se sintam como heróis! Obrigado, vovó! Tchau, pessoal! Olá, pessoal! Fizemos um piquenique! E agora vamos voltar! Mecânicos, não deixem nada pra trás! Um, dois, três, quatro mecânicos! Fizemos um piquenique! Azul? Azul? Cadê você? Nós perdemos o azul! Verde, venha comigo! Temos que encontrá-lo! Ele deve estar assustado e sozinho! É hora de encontrar o nosso amiguinho! Azul! Azul! Onde ele está? Azul! Aguente firme! Vamos te tirar daí! Chilly! Vamos usar o seu reboque para me baixar! Porcas e parafusos! Acabou a corda! Pobre Azul! Você está com alguns amassados! Podemos usar o seu foguete para nos tirar daqui! Um pequeno conserto será o suficiente para deixar o seu foguete de novo eficiente! Bem apertado! Vamos levá-lo de volta para a garagem! Muito bem, pessoal! Encontramos o azul! E agora vamos deixá-lo como novo! Pegue suas ferramentas, vamos rimar! Na garagem do Gekko é hora de consertar! Suas pernas são rodas a girar! Para que volte a andar, vamos elas trocar! Os braços direito e esquerdo vamos consertar! Para isso, as articulações vamos apertar! E para finalizar, vamos te repintar! Agora você já pode ir lá brincar! Azulzinho! Durma bem, então! Todos sentimos a sua falta de montão! Tchauzinho, pessoal! Olá, pessoal! Estamos nos preparando para o carnaval! Os mecânicos estão terminando suas fantasias! Eu adorei a jaqueta, vovó! Obrigada, Gekko! O carnaval é cheio de amor! Agora onde estão os meus queridos mecânicos? Quero ver as fantasias deles! Que banana incrível! Azul! Meu amor! Não precisa ficar tímida, Verde! Você está linda! Espera! Onde está o vermelho? Vamos lá, amigos! Vamos levar essa festa para a estrada! Qual o problema, amiguinho? Esse é o desenho da sua fantasia? É incrível! De verdade! Tudo bem ficar nervoso, Vermelho! Mas não se preocupe com o que pensam de você! O carnaval é sobre expressar seus sentimentos e ter orgulho de quem você é! E sempre vou ter orgulho de você! Liguem seus motores! Liguem seus motores! Vamos, Vermelho! Você consegue! Estou tão orgulhoso de vocês! Que o carnaval continue! Oi, galera! Sou eu, Gecko! Estamos voltando para casa! O quê? É o Bebê Caminhão! O que aconteceu? Você perdeu sua chupeta! Não chore! Nós vamos encontrar sua chupeta! Vamos, vamos, mecânicos! Procure perto daquelas flores vermelhas! Você viu alguma coisa? E perto daquele arbusto verde! Encontrou alguma coisa? Deve estar aqui em algum lugar! Você é tão morto, Bebê Caminhão! Não conseguiu encontrar sua chupeta em lugar nenhum! Achou! Bom trabalho! Você encontrou! Pronto, Bebê Caminhão! Ah, tudo fica bem quando acaba bem! Obrigado pela ajuda, galera! Tchau! Vai, Max! Mas que barulho todo é esse? Bela aterrissagem, Max! Essas novas molas de suspensão ajudaram você a aterrissar bem suave! Não vamos precisar do plano de backup! Né, Vermelho? Eu só preciso fazer uns últimos ajustes! Você quer ser mais como seu irmão, não é, Molly? Espere por mim! Aqui! Eu vou colocar suspensões bem melhores nas suas rodas do que as do Gecko! Você vai ver! Tá quase pronto, Max! Mas o quê? Pula mais do que eu esperava! Essa não! A Molly está pulando demais! Temos que dar um jeito nisso! Rápido, Vermelho! Lá no de backup! Lá no de backup! Preparado? Agora, Vermelho! Onde o plano de backup! Tá tudo bem agora, Molly! Eu sei que você só queria ser mais como seu irmão! Vamos ajeitar essas molas, tá bom? Vai, Molly! Então o Gecko acha que tem molas melhores do que as minhas! Essas molas novas são melhores e vão te ajudar a aterrissar! Então, tchauzinho, Molly! Você já pode ir brincar! Pronto, Eric! Está melhor? O que foi isso? É o Max! O Caminhão Monstro! Não era pra ele estar aqui! Locais de construção são perigosos! O Max está fazendo a maior bagunça! O Max está fazendo a maior bagunça! Ah, não! Ele ficou sem combustível! Temos que tirá-lo dali antes do concreto secar! Vão, mecânicos! Peguem o combustível extra! Essa, não! O concreto vai secar em menos de um minuto! Como vamos fazer para levar o combustível até o Max? O Eric criou uma ponte! O concreto está quase seco! Vai, Max! Vai! Acho que agora o Max aprendeu a lição! Obrigado, Max! Um problema a menos! Até a próxima! Tchau! Não me sinto bem! Ah, não! Hoje é o dia da Carrie e o ônibus! Vocês dão conta, mecânicos? Não me sinto bem! Não me sinto bem! Tchau! Ah! Está tudo bem? Que barulho foi esse? Tudo bem. Já me sinto bem melhor. Os mecânicos deram conta sozinhos. Bom trabalho, pessoal. Essa é a Fiona. Qual é o problema? Sua mangueira não está funcionando? Deixa eu dar uma olhada. Fique tranquila, Fiona. Resolverei isso agora mesmo. Vou pegar minha chave inglesa. Fique tranquila. Ah! Tinha um pouco de espalhinho. Ah! 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 O quê? Hmm... 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 Ah! Venham, mecânicos. Me deem uma mãozinha. Ah! 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 Você está bem, amarelo. Bom, acho que o problema foi resolvido. Obrigado. Obrigado por ter vindo à garagem do Gekko, Fiona. Tchau! Olá, pessoal. Bem-vindos à garagem do Gekko. Hoje o dia está tranquilo. Estamos apenas limpando a garagem. Ah! Ah! Ele está bem. Mas que barulho foi esse? Ah! 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 muito mal. Vou tentar descobrir o que há de errado. Seu radiador deve estar sem água. Ao trabalho, mecânicos! Au! Não! Não era isso. Ah! Ah! Hum! Espere um pouco. Ahá! O óleo do Bob está vazando. É o óleo que mantém o motor funcionando. Consertaremos isso. Encontrei o motivo do seu tormento. Há um furo no escapamento. O verde vai acabar com o vazamento, soldando o furo para encerrar o sofrimento. Um curativo vai melhorar o momento. Prontinho! Muito bem, azul. Muito bem, azul. Muito bem, verde. Está se sentindo melhor, Bob? Mais um cliente feliz. Por hoje é só. Nos vemos em breve na garagem do Gecko. Tchau!